Olá, eu sou André Faccioni, sou o responsável aqui pela padaria da VIN. Estou aqui para falar um pouquinho da The LED. Nós colocamos aqui na frente da nossa padaria o painel de LED. Esse painel de LED fica girando 24 horas anúncios de todos os produtos que nós temos aqui na nossa padaria. Isso fez com que nós tivéssemos um aumento de 15% a 20% de faturamento bruto por mês dessa padaria. Tive um suporte inicial muito satisfatório, porque hoje a nossa vida é corrida, não temos disponibilidade de ir até o local. E hoje a nossa família da VIN está muito satisfeita com a The LED. E hoje a nossa família da VIN.